Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o resultado do shampoo bomba, o projeto também quer fazer rotundão. Pra quem não sabe, o shampoo bomba é você aplicar o monovinhar em um shampoo que não contenha vitamina e não seja de sal. Então, a receita é você aplicar a cada 100ml, a cada 100ml, 1ml de monovinhar. Então, se aqui tem 400ml, eu tenho que aplicar 4ml de monovinhar. O meu veio nessa caixinha, ele custou R$8,00. Eu coloquei essa sacola nele porque tava derramando, então eu coloquei essa sacola nele. Tá até derramando, tá cheio de monovinhar. Olha aqui, ele tá até acabando, ó. Ele é assim. Eu escolhi usar esse shampoo do 3CME porque eu, todas as minhas amigas que já usaram, falaram bem pro 3CME. Então, eu resolvi comprar. Eu fiquei com um pouco de medo porque esse shampoo de marca grande nunca caiu bem pro meu cabelo. Aí eu fui, fiquei com medo de comprar, mas resolvi comprar. Meu primeiro shampoo bomba, eu já tô no segundo. O meu primeiro foi esse aqui, reconstrução e força. Tem até um restinho aqui. O cheiro tá muito forte, que é o cheiro do monovinho. Só sobrou o monovinho aqui. O que é o que é? Você lavar 3 dias na semana. Então, eu lavei segunda, quarta e sexta. Entendeu? E no primeiro dia que eu lavei, eu senti meu cabelo muito macio, gente. Incrivelmente macio. Um brilho. Ele tava solto. Tava muito gostoso de pegar. E o resultado dele, no primeiro dia que eu usei, foi isso. Eu estou usando, vai fazer dois meses. Isso, vai fazer dois meses. Eu comecei dia 13 de outubro. Aí, dia 13 de novembro fez um mês. E dia 13 de dezembro faz dois meses. Faz três meses em janeiro. Então, depois de três meses, você tem que dar um tempo. Acho que de um mês, pra você voltar a usar o monovinho. Nesses dois meses, meu cabelo tá aqui. Eu notei diferença pra caramba. porque meu cabelo, eu cortei, na última vez que eu cortei, eu cortei ele assim. Mentira. Foi menor. Foi assim, eu acho. Eu cortei ele assim. A franja, eu cortei ela assim. Aqui. Eu comecei a usar, tá vendo? E meu tente penso que somente na franja. Eu cortei minha franja aqui. Na última vez. Aqui. E cresceu isso tudo. Tá vendo? Como cresceu. Então, pela franja, cresceu uns dois dedos. Dois dedos. Então, quando eu prancho meu cabelo, eu pego esse fio, eu pego esse fio e vejo ele aqui. Então, eu não tenho muita experiência. Vou mostrar uma foto pra vocês agora. Do antes. E olha a mão. Quais é pra vocês verem? Quais é pra vocês verem? Como que tá? Tá assim. Tá vendo? Eu, lá em foto, eu não notei diferença no tamanho. Mas quando eu pego e faço isso aqui, ou quando eu faço um rabo, assim ó, eu noto muita diferença no tamanho. Então, o que que eu posso dizer? Cresceu sim meu cabelo. Nem que seja uns três centímetros, mas cresceu. Ou uns dois centímetros ou meio, mas cresceu. E eu senti isso. Vou continuar usando o Monovin. Em relação ao brilho e as pontas, a maciez melhorou bastante. E meu cabelo, eu não tive nenhuma alergia, que eu já vi muita gente falando, ah, tive alergia e meu cabelo começou a cair. Não, eu não tive nada disso. Muito pelo contrário. Só veio bons resultados no meu cabelo. Olha aqui, por exemplo, esse fio tamanho. Tá vendo? E no meu blog tem um post falando do meu começo. No dia que eu usei, eu fiz um post pra publicar. E é isso, gente. Não tive nenhuma alergia. Vou continuar usando. Só vou parar dia 13 de janeiro. Aí eu vou voltar no shampoo normal. Aí eu vou passar um mês e vou continuar usando. E o resultado foi esse, ó. Como ele tá solto, ó. Lavei meu cabelo ontem, olha o brilho. Muito gostoso meu cabelo. E eu recomendo você fazer sim. E cresce mesmo, gente. Cresce mesmo. Quando eu fui comprar meu Monovin, o cara falou assim, você vai passar no cabelo? Aí eu é. Ele, nossa, eu encomendo. Olha que conventa de nada pra mim. Eu encomendo pra salão de cabeleiro. Gente, vocês vão em salão, devem ficar pensando no Monovin, seus cabelos, vocês nem sabem. Então ele falou comigo que encomendo, ele traz várias remessas, várias pra salões. E ele falou que dá resultado sim, só que tem que passar direitinho. É o seguinte. Como eu tava passando segunda, quarta e sexta, meu cabelo, eu tenho que... Eu estudo à noite. Então eu lavo meu cabelo, eu tenho que pranchar pra me sair. Porque eu não saio com meu cabelo enrolado. Então eu tenho que pranchar pra sair. Eu pranchando todos esses dias tava ficando muito meu cabelo. Mas mesmo assim eu continuei. Mas agora eu tô fazendo assim. Eu lavo segunda, prancho. Aí quando é na quinta, meu cabelo já tá sujinho. Aí eu lavo. Só que eu não prancho, porque eu tô de férias agora. Aí na sexta eu prancho porque sábado eu vou sair e ver meu namorado. Aí eu prancho meu cabelo. Assim pra não danificar tanto meu cabelo. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.